Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do Fique em Casa Aprendendo. Na nossa aula de Biologia de hoje, nós vamos aqui dar continuidade a respeito do dogma central de Biologia Molecular. Antes que eu dê continuidade aqui na nossa fala, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor Celso Ramos e estou aqui sempre com vocês aprendendo e explicando a respeito desses conhecimentos a respeito de Biologia, uma disciplina tão importante para a gente entender como é que funciona o nosso organismo. Então pessoal, falando aqui do dogma central da Biologia Molecular, nós vamos agora para a parte 2. Na primeira aula eu dei mais ênfase a respeito da replicação, que é o processo em que o DNA serve como molde para a produção do DNA. Isso ocorre principalmente quando a célula vai se dividir. Toda vez que a célula se divide, ela tem que formar uma cópia fiel do seu material genético. E aqui nessa aula nós vamos ter uma revisão rápida do que a gente já viu na aula anterior, para a gente não perder o raciocínio. E nós vamos falar do splicing do DNA. Essa palavrinha splicing é a mesma coisa que edição. Ok? Nós vamos entender como é que funciona. E por último eu quero trabalhar a síntese proteica ou tradução, que é justamente quando o gene ele vai dar resultado a proteína, que vai também resultar numa característica genética. Então nós vamos relembrar um pouco do que eu já falei para vocês na aula passada. Eu disse para vocês que a célula toda vez que ela se divide, ela tem que fazer uma cópia desse DNA e produzir DNA. Sempre o DNA vai coordenar a fabricação do próprio DNA. E quem faz essa fabricação aqui é a DNA polimerase. Ok? E esse processo é chamado de replicação. Replicação é a mesma coisa que duplicação do material genético. Esse DNA, ele vai ser usado como molde para a produção de RNA, que é uma molécula que ela funciona como um transitório, um intermediário para que a proteína seja fabricada. Quem é que vai fabricar essa proteína? É o ribossomo. Só que esse ribossomo, ele não entende a linguagem do DNA. Então ele precisa, essa linguagem que está no DNA, ela precisa ser convertida em RNA, ela precisa ser convertida em RNA, num processo chamado de transcrição. E quem fabrica o RNA é a RNA polimerase. Ok? Então esse RNA fabricado, aí sim ele pode ser lido pelo ribossomo e assim ele pode produzir a proteína. Ok, pessoal? No processo de tradução. Lembrando que esse processo, ele pode ocorrer ao inverso, ou seja, o RNA, ele pode ser usado como molde para a fabricação de DNA. Isso ocorre na presença de uma enzima chamada transcriptase reversa, que existem em alguns vírus que a gente chama de retrovírus. Então foi isso que a gente viu na aula, na primeira aula, a respeito do dogma central. E aí nós vimos a respeito da replicação, que é o processo da duplicação de DNA. Toda vez que a célula se divide, ela tem que fazer uma cópia do seu material genético. Essa cópia, esse processo de replicação, eu comparo como se fosse um zíper, um zíper se abrindo. Então eu imagino que a molécula que era antes uma única molécula, ela vai se abrir. E quem é que abre ela? Uma enzima, várias enzimas na verdade, né? E uma delas, ela vai abrir a fita de DNA e no caso da DNA polimerase, ela vai adicionando os nucleotídeos. Cada tijolinho desse que você está vendo aqui é o nucleotídeo. E esses nucleotídeos se juntam, pessoal, de acordo com a base nitrogenada que está aqui na fita antiga. Por exemplo, se na fita antiga eu tinha adenina, a DNA polimerase, ela vai adicionar na fita nova timina. Porque timina só se liga com adenina. Aqui do mesmo jeito, na fita antiga, tem a base nitrogenada guanina. Então a base que vai ser adicionada lá na fita nova é a citosina. Porque citosina se liga com guanina. E aí esse processo de replicação, como eu mostrei para vocês, é uma replicação semiconservativa. O que é semiconservativa? Quer dizer que a fita antiga, ela é formada por um pedaço, olha só, desculpa, a fita nova, essas duas fitas de DNA aqui, ela vai ter um pedaço da fita antiga e um pedaço da fita nova. Aqui do mesmo jeito, ela vai ter um pedaço da fita antiga e um pedaço da fita nova. Por isso que é uma replicação semiconservativa. E aí pessoal, como a gente já começou a ver no primeiro, lá no dogma central, que o DNA, ele também é usado como molde para a fabricação da molécula de RNA. E esse processo aqui é o processo chamado de transcrição. Então, como é que ocorre a transcrição, que eu não dei os detalhes na aula anterior, que agora eu quero detalhar com vocês. Ocorre da seguinte maneira. Eu tenho aqui a fita de DNA, ok? Essa fita de DNA contém, aqui ó, esse trecho aqui, que está pintado em verde, ele tem aqui, ó, um pedacinho, um trecho, que tem uma sequência de bases nitrogenadas. Olha aqui, as sequências são essas aqui, ó. A, T, C, G, C, G, uma sequência, uma sequência de bases. Essa sequência, ela vai codificar uma informação genética, que a célula está precisando acessar essa informação para produzir uma proteína com base nessa informação. Então, como é que isso ocorre? Existe uma enzima chamada RNA polimerase. Ela vai utilizar a informação que está nessa fita bem aqui, ok? Essa informação aí, pessoal, esse trecho, a gente chama de gene. Gene é um trecho de uma das fitas de DNA que codificam a informação genética. Então, a RNA polimerase, ela vai abrir a fita de DNA exatamente no trecho onde o gene está localizado, que é justamente esse local aqui. Então, com bases, nessas bases nitrogenadas, que estão localizadas no RNA, ela vai adicionar ribonucleotídeos, ou seja, ela vai adicionar pedaços de RNA com base na sequência que está no DNA. Por exemplo, esse trecho aqui, no DNA eu tenho adenina. Então, no RNA, a base nitrogenada que vai ser adicionada vai ser uracila. Porque a uracila, ela só se liga com a adenina. Assim como se fosse a timina se ligando com a adenina. Só que como é uma molécula de RNA que está sendo produzida, eu expliquei para vocês na aula sobre estruturas de ácidos nucleicos, que no RNA, no lugar de timina, eu tenho uracila. Então, se eu tenho no DNA adenina, eu adiciono uracila. Aí, eu tenho aqui no DNA timina, no RNA vai ter adenina. Aqui, eu tenho citosina no DNA, na molécula de RNA eu vou ter guanina. Então, onde tiver G de um lado, eu vou adicionando o C do outro lado. Então, é que eu tenho C aqui, vai adicionando o G. Se eu tenho G aqui, também coloca aqui o C. Se eu tenho adenina aqui, eu coloco o U. E, por último, aqui, se eu tenho citosina, adiciono a guanina. Então, perceba que a fita de DNA, ela vai orientar qual é a sequência de bases que vai estar presente na fita de RNA. Então, no final do processo, eu vou ter o meu RNA. Esse processo em que o RNA foi fabricado é chamado de transcrição. Quem faz a transcrição, como eu já falei para vocês, é a RNA polimerase. Finalizada a transcrição, eu tenho agora a minha fita de RNA mensageiro, que vai ser responsável por levar a informação que está aqui contido para o ribossomo, para que o ribossomo possa fabricar a proteína. Agora, uma informação que eu quero que vocês entendam a respeito da transcrição é o seguinte. Os nossos genes, principalmente os organismos que são eucariontes, os genes dos eucariontes, eles não são genes que são completos. Ele é formado por vários fragmentos de informações. Como é que ocorre? Por exemplo, eu tenho aqui o gene. Isso aqui é a minha fita de RNA que foi fabricada. Quando a célula fabrica aqui esse RNA, ele não está totalmente fabricado. Ela falta receber um acabamento para que ela possa ficar completa. Por quê? Porque os nossos genes, eles contêm pedaços que têm informação, informação genética. E tem outros pedaços do gene que não têm informação genética nenhuma. Ok? É mais ou menos assim. Eu, nesse momento, estou gravando uma aula. Provavelmente, eu posso errar em algum momento. Posso cometer um agafe, algum erro. E aí eu tenho que parar, e aí eu posso repetir e regravar novamente. Depois o editor vai recortar aqueles pontos da gravação que não ficaram legais. E aí ele vai unir os pontos da gravação que ficaram legais. A mesma coisa acontece, por exemplo, com a célula. Quando a célula produz a molécula de RNA, ela copia esse RNA de acordo com o gene que vai estar ali presente. Só que o gene do nosso DNA, ele tem trechos que não têm informação nenhuma. Que não têm informação genética nenhuma. Esses trechos que não têm informações, são chamados de introns. Ok? E os trechos do nosso gene que contêm informações genéticas, são chamados de exon. Ok? Exon. Exon, essa parte colorida aqui, tem informação genética. E aqui o intron não tem informação genética. Então, quando o RNA, ele é produzido, a célula, ela pega tanto os trechos que têm informação genética, quanto os trechos que não têm informação genética. E aí, ela tem inicialmente o que a gente chama de pré-RNA. Pré-RNA. O que é o pré-RNA? É um RNA que tem tanto informações dos exons, quanto as partes que não têm informação genética nenhuma. Então, ela vai ter exons e introns. E aí, a célula, ela tem que fazer uma edição desse RNA, para que ele possa ficar pronto, para que ele possa ser lido pelo ribossomo. E aí, como é que isso vai acontecer, professor? É o seguinte. Então, a célula, ela vai utilizar várias enzimas, que vão recortar esses pontos aqui, que não têm informação nenhuma. Ela vai retirar esses introns. E aí, ela vai unir os trechos que têm informações genéticas, que são os exons. E, por último, essa molécula de RNA mensageiro, vai estar pronta para ser lida pelo ribossomo. E aí, nós temos o RNA pronto e acabado. Esse processo de edição do RNA, a gente chama por essa palavrinha em inglês aqui, splicing. Splicing, que é a mesma coisa que edição do DNA. Ok? Então, nós temos o splicing, onde a célula recorta os íntrons, reúne os exons. Só que essa forma de editar a molécula de RNA, ela pode ser diferente. Por quê? Ela pode ter alternativas. Aí, vai ter o que a gente chama de splicing alternativo. Por exemplo, olha aqui. Eu tenho a fita de DNA. Eu tenho aqui, na fita de DNA, o meu gene. Tudo isso aqui é o gene. Aí, eu tenho aqui, esse trecho, esses trechos que estão encoloridos, são trechos que contêm informações genéticas. A gente chama de exon. Aqui tem informação genética, aqui também, aqui, aqui e aqui. Essa parte que não está colorida, não tem informação genética nenhuma. São fragmentos sem informação genética. A gente chama de íntron. Para você lembrar, a gente usa até o termo intrometido. Intrometido porque ele não faz parte do gene, ele não tem informação nenhuma. Para você lembrar que íntron é o trecho do gene que não tem informação genética. Então, beleza. Quando a RNA polimerase vai fabricar RNA, ela lê tudo. Ela lê tanto os exons quanto os íntrons. Então, ela fabrica um pré-RNA. Então, aqui ela pegou exon 1, exon 2, 3, 4 e exon 5. Só que na hora que ela vai produzir o RNA que vai ser o definitivo, que vai ser lido pelo ribossomo, ela vai ter alternativas. Por exemplo, ela vai poder formar esse primeiro RNA aqui. O que esse primeiro RNA tem? Ele tem o exon 1, 2, 3, 4 e 5. Já essa segunda forma aqui de RNA, ela vai ter apenas o exon 1, 2, 4 e 5. Ela não colocou o exon 3. Olha só. Então, essa fita de RNA é diferente dessa. Porque ela não colocou esse trechinho aqui, a informação que tem nesse trecho, nessa fita. Já nessa outra fita de RNA que foi produzida aqui, ela colocou o exon 1, 2, 3 e o 5. Ela não colocou a informação do exon 4 nessa fita aqui. Então, consequentemente, se eu tenho três RNAs diferentes, as proteínas que vão ser geradas a partir desses três RNAs também serão diferentes. Então, eu vou ter uma proteína A, que vai ser resultante desse primeiro RNA mensageiro, uma proteína B, que também vai ser diferente da proteína A, porque na proteína B, não tem a informação genética que estava aqui no exon 3. Então, se não tem, a proteína A vai ser diferente também. E aqui na proteína C também vai ser diferente, porque ela não tem a informação genética que estava contida no exon 4. Então, entenda que o mesmo gene, aqui nessa situação, o mesmo gene, ele pode resultar três proteínas diferentes, graças ao que a gente chama de splincing alternativo. Esse splincing alternativo, ele vai acontecer graças a essas combinações de exons, que são formadas para gerar as proteínas. Ok, pessoal? Então, essas proteínas que são formadas são os mais variados tipos. Proteína que dá coal sangue, proteína que promove o formato dos nossos cabelos, a cor da nossa pele, são proteínas que são resultado dos nossos genes. E o que é uma proteína? Uma proteína é uma molécula grande feita por pedaços que se repetem. Esses pedaços aqui, eu estou representando por essas bolinhas coloridas. Essas bolinhas aqui, cada bolinha dessa, a gente chama de aminoácidos. Cada bolinha dessa é um aminoácido. O que determina uma proteína é uma das informações que faz com que uma proteína seja diferente uma da outra, é a sequência de aminoácidos que estarão presentes. E essa sequência aqui, ela é determinada pelo gene, que está lá na molécula de RNA, que consequentemente foi formada pelo DNA. E nesse processo que eu mostrei para vocês, que o ribossomo produziu essa proteína graças à informação que tem no RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro foi produzido graças à informação que tem na molécula de DNA. E como é que ocorre esse processo, em que a proteína é fabricada? Esse processo é chamado de tradução ou síntese proteica. E como é que ocorre a tradução de maneira bem geral? Eu tenho aqui no DNA a sequência de bases nitrogenadas, com base nessa sequência que está no meu gene, eu vou ter o meu RNA, que é fabricado. Se eu tenho, por exemplo, adenina no DNA, no RNA vai ser uracila. Se eu tenho citosina no DNA, vai ter guanina. Então, essa sequência que está aqui, com base nela, o ribossomo vai fabricar, vai colocar a sequência de aminoácidos na proteína. A cada três bases nitrogenadas dessas, a gente chama de códon. Então, cada três bases dessas, vai codificar um aminoácido que vai estar presente na proteína. Essa outra sequência aqui de três uracilas, determinou a presença desse aminoácido aqui. E essa sequência aqui, ela é determinada graças ao código genético. O código genético, pessoal, é uma linguagem universal. Existem alguns erros que muitas vezes a gente vê na televisão, principalmente em jornal, quando um jornalista diz o seguinte, olha, o cientista desvendou o código genético do coronavírus. Na verdade, o código genético do coronavírus é o mesmo código genético humano, é o mesmo código genético de todos os animais. Por quê? O código genético, ele é uma linguagem universal, onde eu utilizo essas informações desse código para produzir a proteína. Na verdade, o que foi desvendado, na verdade, é o genoma do indivíduo, e não o código genético. E esse código genético, ele é lido dessa maneira. De três em três bases nitrogenadas, o ribossomo, ele vai se ligar a esse RNA mensageiro e vai puxar a molécula de RNA que vai trazer os aminoácidos. Esses aminoácidos vão se juntando uns nos outros e no final vai gerar a proteína. Ok? E aí, graças ao código genético. Ok, pessoal? Então, é isso. Até a próxima aula. Tchau, tchau.